Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender como fazer essa saída de praia super colorida. Ela é bem curtinha, essa parte aqui é bem curtinha, o comprimento dela mesmo são essas fitinhas aqui, olha, que eu vou mostrar pra vocês como é que faz, tá? Esse é o tamanho P, ele é bem pequenininho, mas no ocorrer do vídeo eu vou ensinar vocês, vou estar dando dicas pra vocês, vou estar colocando na tela quais as medidas pra cada tamanho, tá bom? Só que o ideal mesmo é que vocês tirem suas próprias medidas, certo? Eu achei super econômico, olha só quantos materiais que sobraram. Mesmo que é um tamanho pequeno que eu fiz, pela quantidade que sobrou dá pra fazer até o tamanho G, tá? Esse aqui tinha bem menos da metade, eu achei até que não daria pra fazer, mas ainda sobrou, olha só. Eu acho que vale super a pena fazer, super econômica. E é muito fácil, gente, muito fácil de fazer e rapidamente fazer, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, deixem nos comentários aí aí embaixo o que vocês acharam, alguma dúvida, tá? Deixe seu like, vai me ajudar bastante, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais. Então vamos lá começar com o passo a passo. As cores que nós vamos usar são essas quatro cores, no verde, rosa, amarelo e azul claro, tá? As numerações eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Agulha número 2. E tesoura pra cortar. Vamos iniciar com o fio rosa, tá? Na foto, na verdade, tá uma carreirinha só do rosa, eu vou fazer duas, tá bom? É pra ficar mais no tamanho que eu quero, que é o tamanho P. Eu segui aí fazendo as cores que estão na foto, ficou menor que o P, então por isso que eu vou estar fazendo duas carreirinhas do rosa, tá? Mas se vocês quiserem seguir aí igualzinho na foto, é só você fazer aí uma carreirinha só. Pra iniciar o tamanho P, eu vou iniciar aqui com 16 correntinhas. Eu vou deixar na tela aí a quantidade de correntinhas para cada tamanho, mas depende muito do ponto, tá gente? Eu vou deixar aí a quantidade de correntinhas que eu faço, que dá certo com os meus pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui 16 correntinhas. E já volto. Feito aqui as 16 correntinhas, eu deixei na tela também a quantidade de carreiras para cada tamanho, tá bom? Mas você pode fazer aí de acordo com quem vocês têm costume. Se você já não tem noção aí de quantas carreiras, aí a quantidade de carreiras que eu tenho costume de fazer para cada tamanho, tá bom? Primeiro as 16 correntinhas, eu vou segurar aqui essa última. Vou fazer aqui mais três correntinhas. Vou laçado e quando aqui essas três correntinhas, uma, duas, três. E na quarta eu faço um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto sobre cada correntinha e já volto. Até no final, tá bom? Então, terminei aqui, ó, de fazer aqui. Vai ter essa última correntinha. Vou fazer igual a foto, eu venho aqui nessa última correntinha, faço um ponto alto e já corto o fio. Vou fazer aqui como eu tenho o costume de fazer, tá? Eu venho aqui, ó, na última correntinha eu vou fazer três pontos altos, tudo em uma correntinha só. Um, dois, três. Uma correntinha e mais três pontos altos na mesma correntinha. Esse aqui vai ser o aumento e a viadinha, tá? Um, dois, três. Então, essa vai ser a viradinha aqui. Os aumentos, tá? Agora eu vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto. Você vai pra não pular o ponto alto seguinte, tá? Até no final, vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Pronto, cheguei aqui no final. Aqui tá faltando o último pontinho, ó, observar sempre pra não pular, tá? Aqui é onde a gente inicia, ó, tá vendo? Eu venho aqui e faço um ponto alto. Vai ficar retinho. Aqui, aqui é a parte de baixo, tá vendo? Agora eu vou cortar o fio que eu vou mudar o fio amarelo. Vou pegar o fio amarelo aqui. Aqui, com o fio amarelo. Eu viro assim, ó, a peça assim, onde tá, onde eu finalizei, eu vou iniciar. Fico aqui o ponto, início. Aí, eu venho aqui, no primeiro pontinho aqui. E vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Agora eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. E quando chegar dos aumentos, aqui, ó, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, ó, tá vendo? Tem um intervalo de uma correntinha. Aqui, ó. Eu venho aqui dentro e vou fazer outro aumento. E agora, nós vamos fazer dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Tudo na mesma correntinha. Ficando assim. Aqui, a gente fez três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Agora, a partir de agora, nós vamos fazer dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. E agora, nós vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até no final. Chegando aqui no final, observar, pra não pular esse último pontinho aqui, ó. Eu tenho que vir aqui também, e as correntinhas que a gente inicia, vem aqui e faço um ponto alto. Agora, eu vou virar e vou fazer mais uma carreira no amarelo fazendo a mesma repetição, ó. Subi três correntinhas e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Aí, chegando aqui, ó, os aumentos, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, e seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto até aqui no final. E vou arrematar o fio, ou seja, são duas carreiras no amarelo também. Pronto, cheguei aqui no final. Agora, eu vou arrematar o fio que eu vou mudar da cor verde. Fazer aqui duas correntinhas. Cortar o fio. Puxar assim pra formar o nó. Agora, eu vou pegar aqui o fio verde. Pronto aqui com o fio verde. Fazer aqui o ponto de início. Aí, vem aqui, ó. Como eu já falei, a gente inicia onde a gente terminou. Fazer aqui no primeiro ponto. Vou subir três correntinhas. Então, uma, duas, três. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Levando os aumentos, eu já volto. Vou subir aqui nos aumentos. Aqui tem um intervalo de uma correntinha. Aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Aqui nos aumentos vai ser sempre a mesma forma, tá? Aí, vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Aí, nesse verde, nessa cor verde, vai ser somente uma carreira, tá? Eu vou terminar essa carreira e já volto com a cor azul. Aqui com o fio azul. É a mesma coisa. Vou fazer aqui o ponto de início. Vem aqui no primeiro ponto. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Nos aumentos vai ser a mesma coisa, tá? Você já sabe como é. Chegando nos aumentos, eu vou ir aqui, ó. No intervalo de uma correntinha. Vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Vou voltar fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreira no azul. Então, são duas cores. São duas carreiras na cor azul, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Não vou fazer junto com vocês, que é a mesma repetição que a gente tá fazendo. Pronto, a gente já fez aqui as duas carreiras no azul. Eu queria dar a dica pra vocês que tá fazendo aí o tamanho M. A gente vai iniciar aí, no caso, com 19 correntinhas, né? 19 correntinhas. Eu faria, então, duas carreiras no verde. Aqui, se vocês verem, vê aqui, a gente fez uma carreira, né? No verde. Se você tá fazendo duas carreiras no verde, o restante seguir aí, como eu tô fazendo, que vai ficar um tamanho M, tá? Mas depende muito do ponto. No meu ponto, daria certo, tá? Então, é a dica que eu dou pra vocês, que aí querem fazer em tamanho M, tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui duas carreiras no rosa. Já sabe como é que faz, como é que inicia, ó. Vocês iniciam aqui. Ó, com três correntinhas, segue fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Já sabe como é. Nos aumentos, você já sabe como faz também os aumentos, tá? Os aumentos aqui. Duas, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Aí, eu vou fazer aqui duas carreiras no rosa e vou arrematar o fio e já vou fazer o outro bojo da mesma forma. Então, a mesma forma, vocês vão fazer nessa peça, vocês vão fazer outra peça iguais, tá? Eu vou fazer aqui, terminar minhas duas carreiras do rosa e já volto com as duas peças prontas. Pronto, feito aqui os dois lados, tá? Vou medir aqui pra vocês, pra vocês verem a largura que o meu ficou. Lembrando que esse é o tamanho P, tá? Ficou, peraí. Treze e meio. Tá? Agora, vamos fazer a parte aqui embaixo de pontos baixos e unir as duas peças, certo? Vou pegar aqui, vou virar assim, vou pegar o fio azul, fazendo aqui o ponto de início, aí eu venho aqui, ó, em cima aqui desse primeiro ponto, que é a correntinha, tá vendo? Aí, venho, faço uma correntinha pra dar altura, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Feito aqui o ponto baixo, venho aqui dentro, ó, faço um ponto baixo. Vem aqui entre o ponto alto e o outro, tá vendo aqui, ó, bem na divisão, venho aqui no meio, faço ponto baixo. Vem aqui dentro do ponto, tá vendo? Ponto baixo. Entre o ponto alto e o outro, ponto baixo. Dentro do ponto, ponto baixo. Entre o ponto e o outro, ponto baixo. Então, estamos fazendo um ponto baixo, divisando os pontos, dentro do ponto, ó. Entre o ponto e o outro, dentro do ponto. Aí, vamos fazer assim. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Feito aqui os pontos baixos. Fiz aqui, ó, até no último ponto baixo. Agora, eu vou fazer três correntinhas. E vamos unir agora uma peça na outra. Observar pra colocar o lado igual, tá? Vou colocar o lado avesso. Vem aqui em cima, ó, na terceira correntinha, que é o último ponto. E vou continuar fazendo ponto baixo, tá? Ó, assim. Aí, vem aqui dentro, faço ponto baixo. Aqui no ponto e o outro, ponto baixo. Aqui dentro, ponto baixo. Vamos continuar fazendo essa repetição até no final. Pronto, cheguei aqui no final. Agora, vamos virar. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, vem no próximo, um ponto alto, no próximo ponto alto. Então, vamos fazendo assim. Chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Fazendo essa mesma repetição. Uma correntinha, pulo um ponto baixo. E no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Pontos assim, ó. Vamos fazer essas repetições. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, olha, no final. Faço um ponto, né, pra fazer. Aqui, vocês lembram que tem três correntinhas. Como eu quero que esses bloquinhos aqui, dois pontos altos, fiquem bem no meio. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou pular esse ponto baixo. Essa correntinha vem aqui no meio, tá meio torcida, porque tá lá da vez, tá? Então, eu tô pulando aqui um ponto baixo, uma correntinha. E vou vir aqui, ó, no meio, no segundo, na segunda correntinha. E vou fazer os dois pontos altos no mesmo espaço, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos, tá? Uma correntinha. Aí eu pular, então, como eu pulei aqui, eu pular desse lado também. Uma correntinha. E o ponto baixo vem aqui, ó. Nesse aqui, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Aqui, vou seguir fazendo a repetição que eu fiz aqui deste lado, tá? Então, é porque, como eu quero que fique aqui no meio, tá? Não precisa que fique aqui no meio, mas eu quero que fique no meidinho aqui. Aí eu fiz aqui os dois pontos no mesmo lugar. Agora, eu vou continuar aqui até o final e já volto. Pronto, gente. Já fiz aqui. Até o final. Já cortei o fio, tá bom? Nós vamos fazer a parte do comprimento do vestido, né? O corpo do vestido separado, tá bom? Então, você vê bem na foto. Tá separado. Então, vamos fazer igual, certo? A gente poderia fazer a correntinha assim, fechar aqui e continuar descendo com os pontos. Mas, vamos fazer igual, né? Pra você fazer, eu vou tirar a medida do busto, tá bom? Se vocês quiserem tirar a medida aqui de baixo, do seio, aí vocês podem estar tirando a medida aqui de baixo. Mas, eu aconselho vocês que tem aí, às vezes tá fazendo um tamanho M, um tamanho G, GG, e tirem as medidas do busto ou do quadril, né? Se você tiver aí muito quadril, quadril bem largo, aí é bom que vocês tirem a medida do quadril se vocês não estiverem usando o fioane, tá? O fioane, ele estica, então, se vocês tirando a medida do busto, vai passar no quadril sim, tá? Então, é isso, gente, ó. Eu vou fazer, como eu tô fazendo o P, eu vou fazer mais ou menos, né, do que serve no tamanho P. Então, eu vou fazer aí uns 5 centímetros a menos do busto do P. Ou seja, eu vou fazer uns 80, 85, mais ou menos, tá? Vai servir no tamanho P. O ideal é que vocês tirem suas medidas. Se estiver fazendo pra cliente, pede as medidas dela, tá bom? Do busto, do quadril, pra vocês fazerem de acordo com as medidas que vai dar mais certo, tá? Então, eu vou fazer aqui, no azul, 80 centímetros, que é o tamanho que eu tô fazendo, tamanho P, de correntinhas. E já volto com vocês. Pronto, já fiz aqui 80 centímetros de correntinhas, olha. Agora, vamos fechar. Vamos puxar aqui, ó, reto pra não ficar torcido, tá? Ó. Pronto. Aí, vem aqui, ó, na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas. E vale como um ponto alto. Aí, vem aqui na próxima correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, e na próxima faço um ponto alto. Na próxima, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, e na próxima faço um ponto alto. Na próxima, faço um ponto alto. Vamos fazendo o mesmo bloquinho que a gente fez aqui, tá vendo? Ficando assim, ó. Fazendo uma correntinha de separação, pulando uma correntinha, vem na próxima, faz um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Uma correntinha, uma correntinha, e na próxima faço novamente o bloquinho. Assim, até no finalzinho, tá? Então, eu vou terminar de fazer aqui, e já volto com vocês. Faz essa mesma repetição. Pronto, já terminei aqui de fazer. Cheguei aqui no final. Aqui, terminei com duas correntinhas, não tem problema, tá? Você pode ter terminado uma correntinha, só vem aqui e finaliza. O meu terminou com duas, não faz muita diferença. Então, vou fazer aqui uma correntinha, fiz aqui, né, uma correntinha. E finalizo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou passar agora com um ponto baixíssimo pra dentro desse intervalo aqui, uma correntinha, que nós vamos fazer, vamos continuar fazendo a mesma repetição. Vou subir três correntinhas, que vale como ponto alto, e venho e faço mais um. Uma correntinha, e no próximo intervalo de uma correntinha, mais dois pontos altos. Uma correntinha, e aqui, mais dois pontos altos. Então, nós vamos fazer repetições de carreiras. Eu vou terminar de fazer essa carreira, e venho com o meu fio rosa, vou fazer mais duas carreiras da mesma forma, tá? Essa mesma repetição, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, tá? Pronto, gente, já fiz aqui, ó, duas carreiras no azul, e duas carreiras no rosa. Vamos fazer mais duas carreiras no amarelo, com os mesmos pontos, tá? Sem diferença alguma. Ó, eu vim aqui com o amarelo. Aí, inicio aqui, ó, em qualquer intervalo de uma correntinha. Fico três correntinhas, que vai com um ponto alto, faço mais um ponto alto, uma correntinha, tenho aqui dois pontos altos. É a mesma repetição, tá? Então, vou fazer aqui, ó, duas carreiras no amarelo, e uma no verde, tá bom? Duas carreiras no amarelo, e uma no verde, o mesmo verde que eu usei aqui, ó, tá vendo? Então, vou fazer aqui, essas três carreiras, e já volto. Pronto, pessoal, já fiz aqui, ó, duas carreiras no amarelo, e uma no verde. Já feito aqui o ponto de início, você vai vir aqui em qualquer intervalo de uma correntinha, e vai subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Essas quatro correntinhas vão valer como ponto alto duplo, tá bom? Faço mais uma separação. Então, vou dar a laçada, venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui desse bloquinho. E atenção, vamos fazer aqui agora um ponto alto duplo, tá bom? Ó. E a laçada, eu tiro uma, tiro duas aqui, ó, tá vendo? Esse ponto alto duplo, ele fica menos frouxo do que o outro. A gente tem o costume de dar duas laçadas, né? Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui em intervalo de uma correntinha, tiro uma vez, tiro duas, tá vendo? E fecho. Então, vamos fazer agora ponto alto duplo, tá bom? Então, observa aqui também, ó, eu faço uma correntinha, aqui eu fiz um ponto alto nesse bloquinho, tá vendo? Nesse, não vou fazer, venho aqui em intervalo de uma correntinha, tiro uma vez, tiro duas, fecho. Uma correntinha. Aqui, agora, já vou fazer, tá vendo? Aqui não fiz, aqui vou fazer. Nesse, nesse ponto alto aqui, ó, ponto alto duplo, tiro uma, duas, fecho. Uma correntinha, venho em intervalo de uma correntinha, faço ponto alto duplo. Uma, duas, fecho. Então, observe, então, aqui agora a gente tá fazendo, ó. Aqui nesse bloquinho eu fiz o ponto alto nesse ponto alto aqui, tá vendo? Aí, o ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui. Aqui nesse eu já não fiz ponto alto, aqui já fiz. Então, aqui já não vou fazer, aqui eu vou. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui por toda a volta, tá? Todo separado de uma correntinha. Vou fazer aqui e já volto. Pronto, cheguei aqui no final. Feito aqui uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, na quarta correntinha, em uma de separação aqui, tá vendo? Venho aqui, ó, na quarta e finalizo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou passar aqui, ó, por onde tem o intervalo de uma correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntinhas. E mais uma de separação. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo sobre cada intervalo de uma correntinha. Ponto alto duplo, uma correntinha. No próximo, um ponto alto duplo. Uma correntinha. No próximo, um ponto alto duplo. Vamos fazer assim por toda a volta. Chegando aqui, finalizo aqui a quarta correntinha com um ponto baixíssimo. Vou ter nessa carreira, vou fazer mais três. Ou seja, contando com a primeira, vão ser cinco carreiras do azul. Terminando essa quinta carreira, vou pegar o fio rosa e vou fazer mais sete carreiras iguais a essa que a gente tá iniciando aqui, ó. Um ponto alto sobre cada ponto alto duplo, sobre cada correntinha, intervalo de uma correntinha, separado entre eles por uma correntinha, tá? Então, vamos fazer essa carreira, vou fazer mais três. Rematar o fio, viu? E vou pegar o rosa, esse mesmo rosa que a gente fez aqui, ó. Vou fazer mais sete carreiras, sem mudança alguma, com essa carreira que a gente acabou de iniciar aqui, tá bom? Então, fazem aí, gente. Essas são repetições, por isso que eu não vou fazer junto. Eu já volto com vocês, tá bom? Pronto, pessoal. Eu já fiz aqui as cinco carreiras no azul e sete carreiras no rosa. Agora, vamos continuar, vamos continuar fazendo essas mesmas carreiras, tá? Só que agora, vamos pegar o fio amarelo e vamos fazer aqui mais cinco carreiras no amarelo. Após fazer as cinco carreiras no amarelo, vamos fazer aqui no fio verde quatro carreiras, tá bom? Então, vamos continuar fazendo esses mesmos pontos. Não vou mostrar pra vocês aqui como é que faz aqui a mesma repetição de pontos nessas mesmas carreiras, tá? Então, vamos fazer aqui, então, mais cinco carreiras no amarelo e mais quatro carreiras no verde, tá? Se vocês quiserem fazer mais carreiras pra ficar mais longa a saída de praia, vocês podem estar fazendo também, tá bom? Então, vou fazer aqui minhas carreiras de cinco no amarelo e quatro no verde e já volto com vocês. Pronto, já fiz aqui as carreiras. Lembrando aqui que não precisa estar fazendo exatamente a quantidade de carreiras que eu tô fazendo, tá? Vai do comprimento do vestido que vocês querem, certo? Eu fiz aqui cinco carreiras no amarelo, vocês podem aumentar essas carreiras. Eu fiz aqui quatro carreiras no verde, vocês podem aumentar, sim, as carreiras, tá bom? Então, agora não está fazendo aqui, ó, vamos unir essa parte com o vestido. Aqui parece que vai ficar quadrado, gente, mas o corpo que vai desenhar, tá? Fica estranho assim, mas no corpo que faz o formato do vestido, tá bom? Então, vamos unir aqui, então, pelo lado avesso. Então, vamos virar aqui o lado avesso. Outra coisa, mesmo se vocês estiverem fazendo o mesmo tamanho que eu tô fazendo, vocês podem fazer mais comprida o vestido, tá bom? Então, aqui vai ter a sua escolha. Ó, vou virar aqui, vamos unir aqui essa parte aqui. Vamos virar aqui também o bojo lá da avesso. Vou pegar o fio azul. Deixa eu aproximar aqui. Ó. Vou fazer aqui o ponto de início. Eu venho aqui, né, aqui, ó, na terceira, na quarta, não, na terceira correntinha. Vou fazer uma correntinha. Eu vou iniciar em qualquer lugar, tá? Em qualquer ponto alto. Do bloquinho. Ó, vem aqui, ó, nesse ponto alto aqui. Do bloquinho. E faço ponto baixo. Pronto. Emendei aqui com ponto baixo. Vamos começar a unir agora. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Agora tem aqui, ó, espacinho de uma correntinha dessa peça aqui e aqui, ó. Não uniu dois, ó. Pegar somente o espaço de uma correntinha. Fiz aqui, ó, emendei com ponto baixo. Faço duas correntinhas. Vem no próximo, tá vendo? A gente tá emendendo aqui, ó, ponto com ponto. Faço ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Ó, você vai ver uma correntinha aqui, você vai ver aqui, ó. Ponto com ponto, ponto com ponto, tá vendo? Ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui no próximo, com o próximo desse aqui. Emendo com ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Ou esse aqui. E emendo com ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui. E emendo com ponto baixo. Assim até no final, tá? Começam dessa forma que nós vamos estar unindo até chegar aqui no finalzinho aqui. Lembrando, não pular nenhum intervalo de uma correntinha, tá? Nós estamos emendando ponto com ponto. Pronto. Cheguei aqui no final. Aí tem aqui, ó, esses dois pontos altos. Eu fiz aqui duas correntinhas. Aí vem aqui, ó. Vou pegar junto aqui com esse próximo ponto alto aqui, tá vendo? Ó, já emendei aqui no intervalo de uma correntinha. Aí tô aqui, ó, nesse ponto alto desse bloquinho aqui, ó. No próximo bloquinho. Aí eu finalizo aqui com o ponto baixo. Agora a gente já pode cortar o fio. Ficou assim. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Fica estranho mesmo, gente, quadrado aqui, mas é assim mesmo, tá? É o corpo que vai desenhar o vestido. Vindo? Ó. Assim. Aí ainda vai o acabamento aqui em volta. Vamos fazer pontos baixos aqui com toda a volta que vai dar uma diminuída aqui, ó. Tá? Se vocês quiserem tá colocando elástico aqui atrás, vocês podem tá colocando. Eu acho que eu vou colocar, que é ideal, o fio ano ele cede, tá? O lavar ele cede. Então, é bom colocar elástico pra não ficar frouxo depois aqui, não ficar estranho, né? Então, eu vou arrematar o fio aqui e já volto. Bom, agora nós vamos fazer aqui o acabamento por toda a volta, tá bom? Se vocês quiserem colocar elástico aqui, como eu falei pra vocês, vocês já preparam o elástico, tá bom? Mas nós vamos fazer primeiramente aqui o acabamento, tá? Então, eu vou pegar aqui o fio azul. Vou começar aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, vou fazer um ponto baixo nele. Vou fazer uma correntinha pra dar altura, volto e faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui nesse ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, volto, faço mais dois pontos altos. Vou num ponto alto, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Vem no próximo, ponto baixo, duas correntinhas. Volto no mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Pulo um ponto alto, venho no próximo, ponto baixo. Venho no próximo, ponto baixo. Duas correntinhas. Vou laçada, volto no mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Pulo um ponto alto, venho no próximo, faço ponto baixo. No próximo, ponto alto, ponto baixo. Duas correntinhas. Vou laçada, venho, faço mais dois pontos altos. Vamos fazer essa repetição até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui em cima, olha, sobrou dois pontos altos. Eu venho aqui, ó, no intervalo, aqui bem no meio aqui, ó, dessa correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo. E vou continuar fazendo aqui deste lado, assim como a gente tava fazendo aqui. Aí, como a gente terminou aqui, ó, com dois pontos altos, eu vou pular esses dois pontos altos. Venho aqui. Faço ponto baixo. E já vou fazer esse ponto aqui, ó. Duas correntinhas. Venho aqui, faço mais dois pontos altos. Aí, vou continuar fazendo a mesma repetição, ó. Fumo um ponto alto, venho aqui, faço ponto baixo. No próximo ponto alto, ponto baixo. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço mais dois pontos altos. Fumo um ponto alto. E assim, vou fazendo a mesma repetição. Então, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, eu cheguei aqui embaixo. Fiz aqui o ponto baixo nesse ponto alto aqui. Agora, eu venho aqui, ó, no intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto, faço mais dois pontos altos. Aí, eu venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. E agora, eu vou continuar fazendo aqui nesse lado. Vou pular esse ponto aqui, tá? Que aqui é onde a gente fez os pontos baixos. Venho aqui, ó, nesse ponto alto. Faço ponto baixo. Vamos continuar fazendo a mesma repetição que a gente fez aqui por toda a volta. Faço mais dois pontos altos. Pulo um ponto. Venho aqui, faço ponto baixo. Venho aqui no próximo, faço ponto baixo. Duas correntinhas. Volto, faço mais dois pontos altos. Pulo um ponto alto. Venho aqui, faço ponto baixo. Vou fazer essa repetição, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui, desse lado, você vai fazer desse lado aqui, tá bom? Vou fazer aqui por toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final. Aqui, eu fiz o ponto baixo igual a gente iniciou. Agora, eu vou tá colocando o elástico. Vocês colocam, se vocês quiserem. Eu vou tá usando o latex. Cortei aqui três fios. No mesmo comprimento aqui que a gente vai, onde a gente vai trabalhar os pontos baixos, tá? Vocês vão tá usando outro tipo de elástico, se quiserem. Vou deixar aqui, ó. Essa pontinha aqui pra fazer o acabamento. Dá o nó depois. Deixo aqui, ó. Assim. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Nesse intervalo de uma correntinha. Vou fazer dois pontos baixos. Se o elástico for branco ou na mesma cor do fio, melhor ainda pra não ficar aparecendo, tá? Se vocês não estiverem colocando elástico, aqui onde eu tô fazendo dois pontos baixos, pode tá fazendo um ponto baixo, tá? Pra dar um acabamento mais... Pra dar mais uma apertadinha na parte dessa parte aqui. Aí, como eu tô colocando elástico, eu fiz aqui dois pontos baixos. Vem entre um ponto alto e o outro, ó. Vem aqui no meio deles, faço um ponto baixo. Aqui, dois pontos baixos. Aqui, um ponto baixo. A gente tem a correntinha, dois pontos baixos. Aqui, um ponto baixo. Aqui, dois pontos baixos. Só assim, até o final. Aqui, ó. Aí, vocês vão dando puxadinhas assim de leve, tá? Ó. E vão continuando, ó. Aqui, dois pontos baixos. Aqui, dois pontos baixos. Aqui, um ponto baixo. Aqui, dois pontos baixos. Aí, nós vamos fazendo assim... Por toda a volta, tá? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, gente. Cheguei aqui no final, olha só. Já mudou bastante, tá vendo? Tava largão aqui, ó. Bem largo. Olha só, como é que mudou. Aqui, agora, eu vou finalizar aqui. Aonde a gente começou, tá? Aqui, ó. O primeiro ponto aqui, ó. Tá vendo? O ponto baixo que a gente iniciou. Finalizo com o ponto baixíssimo. E faço aqui, ó. Dois cantinhos pra cortar. E pronto. Essa parte aqui já está... Finalizada. Aí, aqui, o elástico, você vai esconder aqui, ó. Entre os pontos. Vou colocar aqui. Dá uma puxadinha aqui. Aí, eu vou esconder aqui entre os pontos. E dar um nó. Aí, eu corto. Eu gosto de pingar um pinguinho de cola silicone. Um nozinho que eu faço, tá? Aqui no início também, você vai fazer a mesma coisa. Vai esconder entre os pontos e dar um nó. Tá bom? Aí, eu vou arrematar aqui. Já volto com vocês com o próximo passo. Pronto, gente. Já, ó. Já cortei aqui. Já deu um nó. Tá vendo? Vou pingar um pinguinho de cola. Os arremates também, ó. Vocês arrematem os fiozinhos. Pra não ficar escapando. Eu gosto de pingar cola pano aqui, ó. Por dentro. E corto a pontinha, tá? Se vocês quiserem estar colocando o bojo. Eu vou estar colocando o bojo, tá? Vocês coloquem aí bojo ou forma. Se vocês quiserem. Eu vou colocar esse bojo bem sequizinho mesmo. Bem fininho. Tá? Eu vou deixar pro final. Eu não vou mostrar pra vocês o passo a passo. Como colocar o bojo, tá? Porque o vídeo já tá muito longo. Mas, com certeza, você já sabe como é que coloca. Eu vou estar costurando, tá? Na forma bem mais simples. Eu vou estar aplicando o bojo. Mas, agora, nós vamos fazer o cordãozinho aqui. Com o fio azul. Vou tirar aqui um tamanho. Bem grande aqui. Porque dá pra fazer o cordão, tá? Bem grande. Aí, eu vou dobrar no meio aqui, ó. E vou puxar aqui no mesmo comprimento. Pra fazer o cordão. O cordão eu vou fazer com a agulha 3,5, tá? Eu venho aqui. Bem aqui, ó. Dentro do leque mesmo. Vou puxar aqui. E aqui uma correntinha. Vou voltar a fazer mais um. Pra fortalecer o cordão, né? Pronto. Agora, é só fazer um cordão de correntinhas. Se vocês quiserem a fichinha bem fininha, é só pegar um fio só e iniciar o cordão de correntinhas, tá? É só isso, gente. É bem fácil. Só um cordãozinho meio de correntinhas. Olha só. Aí, eu vou fazer aqui o cordão de correntinhas. O comprimento não tem aquele comprimento certo. Vocês vão fazer aí de acordo com o tamanho da saída de praia que vocês estão fazendo. Que dê pra amarrar, fazer o laço, tá? Faz um tamanhinho bom que dá pra fazer o laço. Aí, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Aí, eu já volto com vocês com o próximo passo. Então, eu já fiz os dois cordões. E vamos fazer agora esse tasselzinho aqui, ó. Bem simplesinho. Se vocês quiserem fazer, vocês fazem, tá? Nós vamos deixar esse fiozinho aqui pra fazer parte. Aí, vem aqui, ó. Pego nesse fio duplo mesmo. E vou... Pegar os três dedos aqui, ó. Vou enrolar uma, duas, três. Se você quiser mais cheinho, vocês podem estar fazendo mais voltas, tá? Aí, vem aqui, corta embaixo. Segura aqui no meio. E corta aqui no meio. Agora, vamos passar aqui... Essa correntinha aqui, tá vendo? Eu pego aqui, ó. Vem, puxa aqui. Pronto. Pra se dar certo, pra ficar... Pontos iguais. Agora, eu vou pegar... Um pedacinho de fio... Pra amarrar. Deu um nó a mais. Uma volta a mais. Vou tirar aqui dois fiozinhos. Pra ficar igual o outro que já tá pronto. Isso. Aí, vem aqui, ó. Dá dois... Duas voltinhas aqui pra dar o nó. Dá dois nós. Um. Dois. Pronto. Feito aqui os dois nós, eu vou passar essa outra prática aqui, ó. Pega minha agulha menor. Vem aqui. E puxa a ponta. Abaixo, tá vendo? E pronto, gente. Aqui, agora é só cortar a pontinha. Já fiz o outro. Vou cortar aqui no mesmo tamanho. Pronto, gente. Só essa saiozinha aqui, bem simples. Agora, vamos fazer aqui, ó. Cordãozinhos. As fitinhas aqui, ó. Tá? Vai do volume que vocês querem. A quantidade de fios. Eu vou pegar... E o comprimento também que vocês querem. É onde vocês querem a saia. Tá? 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 Pronto aqui com as quatro cores. Vamos estar pegando um fio de cada. E cortar. E cortar. Eu vou cortar aqui uns 32 centímetros de fita. Tá? Mas é assim, ó. Eu vou pegar aqui o fio. Vai medir aqui, ó. 32. Se vocês quiserem menor ou maior, vocês veem aí, tá? Vou cortar aqui, ó. 32 centímetros de fita. Tá vendo? Ó. Tá aqui 32 centímetros. Vou e dobro. Aí, eu corto aqui a ponta. Ó. Já cortei aqui o amarelo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o verde. 32 centímetros também no verde. 32. Dobro. Aí, eu corto a ponta. Tá vendo? Então, aqui, ó. Já cortei o mesmo tamanho que o amarelo e o verde. Vou fazer a mesma coisa com o rosa e o azul e já volto. Já as quatro cores cortadas, ó. 30 centímetros e dobrado no meio. Tá? Ó. 30 centímetros assim, tá? Aí, pega os quatro fios aqui e deixa as pontas iguais. Aí, vem aqui no intervalo de uma correntinha. Aí, minha agulha é 3,5. Fica mais fácil. Ó. Faço assim. Depois, eu vou e passo pra cá. Tá vendo? Puxo aqui. Dou uma apertadinha. E pronto. Vamos fazer a mesma coisa por cada intervalo de uma correntinha. Se vocês quiserem com menos volume, vocês podem estar pulando no espacinho, tá? Eu vou estar colocando aqui, ó. Vem aqui com o próximo. E coloco. Bem simples, tá vendo? Então, puxadinha e pronto. Aí, vou fazer aqui, gente. Vamos fazer do mesmo tamanho todos, tá? Vou fazer aqui cada espacinho. E já volto com vocês quando eu terminar aqui. É a mesma repetição, por isso que eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal. Já fiz aqui, ó. Coloquei todas as fitinhas. Ficou com 30 centímetros, que eu tive que cortar as pontinhas, né? Vocês vão ajeitar bem bonitinho assim, ó. Como se fosse um cabelo, tá? E vão cortar algumas pontinhas que ficam maiores que as outras, tá? Aqui, eu ainda vou colocar o bojo, tá? E entrar aqui só por baixo. Vou costurar com linha de costura mesmo, mas vocês podem estar pegando a agulha de tapeceiro e costurar com o próprio fio da linha de crochê, tá? Que fica mais firme ainda o bojo. Então, é só vocês virem aqui, ó, no bojo e furar um centímetro de espaço cada um. Aí, vocês furam. Até com a agulha de tapeceiro mesmo, fura por toda a volta e depois vem passando a costura, tá? Aí, depois eu vou estar aplicando o mojo. E por hoje é só, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho ajudado vocês, tá? Alguma dúvida? E se vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários aí embaixo. Que assim que puder, eu vou estar respondendo vocês. Me sigam no Instagram, a roupa patrochê oficial. Deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Fim todos com Deus. Fim todos com Deus.